Música Konnichiwa pessoal! Hoje você vai aprender a fazer um origami jitsuru Que apesar de ser muito clichê para vídeos sobre cultura japonesa Eu ainda conheço várias pessoas que gostariam de aprender pois não sabem ainda Então vamos para o tutorial Música 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 Bom pessoal foi esse vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram do origami jitsuru e quer aprender outros Deixe aqui nos comentários quais origamis são E se você conseguiu aprender alguma coisa com esse meu vídeo Não se esqueça de deixar o seu joinha no vídeo para ajudar na divulgação E curtir a fanpage no facebook E curtir a fanpage no facebook que é facebook.com barra canal ninron Você também pode me seguir nas redes sociais como instagram ou snapchat Que é dnbarcelos Pessoal um aviso super rapaz Pessoal um aviso super rapido eu esqueci É que como vocês podem perceber É o ângulo da câmera tá um pouco diferente E todo esse espaço aqui tá meio que mais espaçoso Música O que acontece é porque eu consegui comprar um tripé Porque pra quem não sabia eu usava uma tábua de passar Oi Pois é eu utilizava pra posicionar a câmera Então eu consegui comprar um tripé E agora tá meio que Só que tá acontecendo um problema que eu acabei de reparar Que aqui olha Se vocês percebem aqui atrás no braço Tá ficando muito mais sombra do que ficava antes De eu fazer os vídeos com o tripé Então eu tô vendo uma forma de eu resolver esse problema Se vocês souberem alguma tática sei lá Pra utilizar a luz Porque foi assim que eu consegui posicionar elas em algum lugar Porque aqui dos lados não tem nada E as luzes elas são um pouco pequenas assim Por isso que eu tenho que colocar em cima de alguma coisa pra apoiar Daí se vocês souberem alguma tática assim Sei lá usar um espelho pra refletir a luz Sei lá porque eu ainda não tenho equipamento profissional pra fazer um vídeo Ah é, e se vocês também quiserem fazer alguma sugestão de vídeo Ou tag, ou desafio, ou assunto pra vídeo, ou tema Sei lá, qualquer coisa que vocês quiserem Que eu faça É só deixar aqui nos comentários Que eu prometo responder todo mundo E fazer o possível pra agilizar com as gravações E sobre o dia da postagem Porque eu costumo divulgar os vídeos aos sábados Porque eu acho que dá pra todo mundo assistir, né Sei lá, algumas pessoas trabalham Ou não tem tempo, entendeu De assistir E acho que o fim de semana Ele é melhor Pra todo mundo assistir E eu também gostaria de saber isso Se no fim de semana Tá ok pra vocês assistirem Que eu quero fazer o máximo de coisas assim Que dê pra todo mundo participar, entendeu Ah, então é isso Espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês gostem assim dos vídeos Daqui pra frente Porque o canal vai fazer um ano Eeeeeee Ele faz em agosto e eu vou tá preparando Um vídeo especial Surpresa Então foi esse o recado A gente se vê no próximo vídeo Muito obrigada por assistirem Um abraço para todos E bye! Tchau 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 Tchau